Olá, eu sou a Andréa e hoje eu vou falar de assunto nojento, mas muito importante, as fezes. A evacuação é um processo de alta importância fisiológica, porque é nesse momento em que são eliminados os resíduos. Nem tudo que nós comemos é aproveitado pelo organismo e por isso a digestão começa na boca e termina no intestino grosso. Então existem 4 itens que você pode aprender a observar nas fezes para compreender mais sobre a sua saúde e o seu próprio corpo. Item número 1. Observe o formato. As fezes devem ter formato definido e saírem inteiras. Se elas estão saindo em bolinhas ou em pequenos pedaços ou até sem formas, isso é sinal de que alguns dos seus órgãos do trato digestivo não estão em bom funcionamento. E é preciso cuidar. Item número 2. Observe se existe dor e odor na evacuação. O intestino grosso recebe e movimenta os resíduos alimentares que vêm do intestino delgado. Isso é o que conhecemos como movimentos peristálticos. Mas esse é um processo natural. Se existe dor na evacuação ou se o odor é marcante e forte, isso é sinal de que o seu corpo está acumulando toxinas que podem ser oriundas da sua alimentação. Então é preciso investigar. Item número 3. Observe a cor. A coloração normal das fezes varia entre o marrom claro e levemente escuro. Fezes muito escuras também sinalizam a presença de toxinas que podem estar presentes, tanto nos órgãos internos como no sangue. Então é preciso observar e diferenciar. Item número 4. Observe se existe hidratação. É altamente necessário que as fezes estejam hidratadas para que elas possam sair. Tanto o intestino grosso como o intestino delgado precisam de líquidos. E se essas fezes estão secas e difíceis de sair, é sinal de que você precisa aumentar o consumo de alimentos hidratantes, como as frutas e os chás. Gente, sofrer com constipação ou diarreia não é normal. O normal é se sentir bem e poder evacuar todos os dias com naturalidade. Observe seu corpo e escolha com consciência o que você vai comer, dando preferência aos alimentos naturais, que tem mais fácil absorção, digestão e eliminação. Um beijo e até o próximo vídeo.